É isso aí gente, o nosso mais é o Fala Terraquios, isso aí, hoje falando de novelas antigas e chegamos ao ano de 1964 quando a TV Tupi começa a transmitir suas novelas diariamente, isso aí é causa da concorrência da TV Celso que no ano anterior, 63, transmitiu e começou as suas novelas a serem diárias, a Tupi também lança-se no mercado e a partir daí as novelas começam a ser mais industriais, afinal a Vi teriam que gravar os capítulos antecipadamente, editar e tudo mais então a partir de agora nós vamos dividir um pouco mais os vídeos, só em 1964 a Tupi produziu nove novelas então nós vamos dividir, porque agora tem mais detalhes, em sinopse, tem curiosidades maiores então nós vamos dividir esse vídeo possivelmente em três períodos, 64 em três vídeos na verdade então vamos lá, a primeira novela diária da Tupi estreou foi Alma Cigana, escrita por Ivana Ribeiro baseada no original de Manuel Munhoz Rico, contava a história de uma condessa que se apaixonou por Fernando, um capitão que aí se envolve e morre ali numa guerra e ela acaba entrando no convento e vira irmã Tereza só que o tal do Fernando não morreu, ele volta para buscar a amada e aí se dá alguns desencontros e ele acaba conhecendo a cigana Esmeralda, que é basicamente igualzinha à irmã Tereza isso porque ela parecia ser a mesma pessoa e aí ele descobre que ela está no convento, vai falar com a madre superior e a madre conta que a irmã Tereza sai todas as noites para fazer a caridade e voltava cansada, no dia seguinte acordava cansada e aí é suspeita de que ela é a mesma pessoa quando ela descobre, a irmã Tereza descobre que o Fernando está vivo, volta para casa e aí se descobre toda a verdade que o pai de Fernando havia tido um caso com uma cigana há muitos anos atrás e teve gêmeas, humm, exato e aí uma das filhas foi criada pelo pai e a outra foi criada pela mãe e aí dava-se o que? Um romance impossível, tá? foi a estreia de Ana Rosa na TV, está aqui na novela dela, tá? e aí no elenco tínhamos ainda, né? Ana Rosa, que era a Tereza Esmeralda o Aramilton Fernandes, que era o Capitão Fernando Marisa as chances como Carlota Elisa de Albuquerque, Dom Rafael Rolando Bodrinho Afonso Rildo Gonçalves, Diego Marcos Plonca, Oficial Davi José Enfermeiro Xisto Gruse, Médico Maria Célia Camargo, Madre Angélica Neia Simões e Irmã Tereza Aida Mar, Madre Cremília Michel, Caciaris Os cenários foram de Luiz de Calvano Iluminação de Gilberto Bottura Sonoplastia de Salatiel Coelho e direção de TV do Liz Gallon ali a uma cigana revelou Ana Rosa e também teve a oportunidade de projetar o Hamilton Fernandes em todo o Brasil logo depois com um outro sucesso que nós vamos falar, tá? inaugurou o horário das oito das oito da TV Tupi e foi exibida de 2 de março a 8 de maio é isso aí, tá? foi a primeira novela a outra novela é A Gata que aqui foi escrita por Oswaldo Sampaio mas descobrimos aí na pesquisa que na verdade ela foi escrita por Ivane Ribeiro com um pseudônimo de Valéria Montoneiro então não se sabe, mas aqui tá Oswaldo Sampaio e tanto a Alma Cigana como a Gata foram dirigidas por Geraldo Vietre e a Gata conta a história de uma senhora dona de terras a história se passava nas Antilhas em 1800 e aí ela se envolve em várias situações e causa grandes romances, né? basicamente é isso bom, a atriz Maria Woodward estreava em telenovelas como a Gata e aí ainda tínhamos o elenco Lima Duarte como Barrabal Autorite Lima como Rodrigo Dalmo Ferreira como Domingos Vida Alves como Paula Jorge Aglomide como Zulima Eduardo Abas como Dela Costa Rita Góes, Luiz da Buquerque N.S. Mões e outros ela foi exibida de 11 de maio a 2 de julho às 20 horas e a próxima novela é Silmar Contasse ah, e também essa novela Gata é baseada no original do Manuel Munhoz Rico e logo em seguida veio Silmar Contasse também escrita pelo Ivani Ribeiro e baseada também em Manuel Munhoz Rico original da ideia as novelas da Gata vindo da Argentina os textos e os brasileiros aqui a capitão contava a história de Marcos vivido pelo Henrique Martins que queria a fama e aí causava muitas coisas entre os pescadores porque na verdade se passava num litoral e ele queria ali tomar conta de toda a pesca e ele acaba fazendo muitas tramas essas loucuras se envolve ali em confusões e fazia de tudo pra forma chantagens crimes e tudo mais só que ele aí desperta o amor de duas mulheres que eram Azura vivida pela Ana Rosa e Ancy vivida pela Maria Isabel de Lisandra e em outros papéis lá estavam também Vanda Cosmo Tia Bé Maria Chances Raquel Luiz Gustavo Paulo Hildo Gonçalves Bruno Elias Glazer Ramires Rolando Modlin Padre Juca Heloísio de Albuquerque João Monteiro Sérgio Galvão Max Ponca Regis Cardoso Aparecido de Castro e muitos outros e Enita Duarte e também tinha a equipe técnica era de Gilberto Botura fotografia de Saleteal Coelho sonoplastiga Damiro Maquiagem José Sebastião Assistente de estúdio Luiz Galvano Id Galvano Cenários Jaime e Rubens Decoração Roberto Sabá e Décio Câmeras Jander de Oliveira e Nicola de Rose Gravação Corte e Montagem de Videotape e Luiz Galvão Direção de TV Destaque para Vanda Cosmo em Excepcional Desempenho e Maria Isabel de Lisandra estreando nas telenovelas olha quanto tempo para memorar o sucesso da trama o elenco foi em Caravana Cidade de Santos onde recebeu aplausos à multidão no clube de regata Santista em frente ao Hotel Atlântico a trama foi exibida de 3 de julho a 7 de setembro às 20 horas e aqui tem algumas curiosidades na sinopse da nova tinha um personagem chamado Polo que ia quebrar o braço só que aí 5 dias antes da estreia o ator Luiz Gustavo sofreu um acidente e precisou engessar nos braços e aí Geraldo Viet não teve dúvida e escalou ele para o papel Henrique Martins que interpretava um vilão da história em uma das ruas do Pai Cambu teve seu cargo fechado bruscamente por um motorista enfurecido que em altos braços lhe disse isso é para você deixar de fazer o mal aos outros seu miserável é, naquela época ainda hoje algumas vezes acontece o pessoal mistura a personagem com o ator depois a atriz Ana Rosa tomou um susto ao receber uma baixa assinagem de várias mulheres da cidade de Santos alertando-a para que não acreditasse nas mentiras de Marcos que era vivido pelo Henrique Martins Rolando Boldrin que viveu um padre ao passar pelos corredores da Tupi cruzou com outro padre de verdade que ele indagou se ele não iria ao almoço que o governador estava oferecendo ao grego nos campos elíseos e ele disse ele sim ele sim respondeu Boldrin estourando de ele é isso aí agora vamos nos contar também curiosidades outras coisas que acontecem nos bastidores dessas novelas de muito tempo atrás então é isso primeira parte das novelas de 1964 vem muito por aí com detalhes elenco vou falar mais é isso aí gente curta umas novelas de 1964 da TV Tupi é isso aí gente até o próximo Fala Terráqueos não esqueçam dos Piranderos às sextas e às quartas deixem seu like inscrevam os dois canais façam o que quiser que bagunça é isso aí até o próximo Fala Terráqueos